Olha que lindo gente, não é avião não. Olha lá, ele tá formando um círculo, olha lá. Maria, não é avião, é satélite. Olha lá cara, sumiu agora? Olha lá Vivi, olha lá. Olha lá, já está. 29 da noite, e eu só vi, porque uns meninos passaram e falaram assim, olha lá tia, olha um monte de avião. No que eu olhei, já lembrei, satélite. Eles falaram, olha lá, tinha um monte de avião passando, se eu viria um monte de enfilerado um atrás do outro, aí eu já tirei meu celular do bolso e comecei a filmar, mas só que meu celular não é bom para filmar, porque não pegou muito bem, porque a olho nu estava bem perfeito. Lá em Miguelópolis também, eles viram também ontem isso também, lá em Miguelópolis ontem, que Miguelópolis fica indo para Barredos, Guaíra, Bebedouro, que é aqui em São Paulo. Tchau. 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 Tchau.